De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a pontuação está correntemente empregada em... Vamos lá! O conjunto de preocupações e ações efetivas, quando atendem de forma voluntária aos funcionários e à comunidade em geral, pode ser definido como responsabilidade social. Então, veja só os elementos intercalados aqui, tá? Primeiramente, a oração adverbial temporal intercalada. Quando atendem de forma voluntária aos funcionários e à comunidade em geral, está vendo? O que eu marquei para você aqui é oração subordinada adverbial temporal, está vendo? Beleza, ela está intercalada, por isso está entre vírgulas, tranquilo. Aí você vai notar que dentro dessa oração nós temos uma adjunta adverbial, tá legal? Olha, de modo, de forma voluntária. E aí ele está entre vírgulas, certinho, ok? Então, a alternativa A é a correta. Olha só o próximo. Alternativa B. As empresas... Que empresas são essas, terror? Aí nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, que optam por encampar a prática sem ser assado. Então, se ela não começou com vírgula porque ela é restritiva, não pode ser fechada por vírgula. A gente tem que tirar essa vírgula daqui, olha. Agora sim, as empresas que optam por encampar a prática da responsabilidade social, beneficiam-se de conseguir uma melhor imagem no mercado. Tudo bem? Continuando, alternativa C. A noção de responsabilidade social foi muito utilizada em campanhas publicitárias. Mas, veja, não cabe diante do conectivo, coordenativo, conclusivo, sinal de dois pontos. O que cabe é uma vírgula, ok? Não cabe sinal de dois pontos, não. Aí, se eu coloco um ponto e vírgula aqui, eu posso deixar essa vírgula aqui numa boa. Por isso, as empresas precisam relacionar-se melhor com a sociedade. Veja bem, relacionar-se com a sociedade. Nesse caso, com a sociedade é objeto indireto. O verbo relacionar-se exigiu essa preposição com. Então, não cabe aqui esta vírgula, ok? Beleza! Alternativa D. A responsabilidade social explora um leque abrangente de beneficiários. Envolvendo, assim, veja aqui, assim, ele pode ser entendido como um conectivo, coordenativo, conclusivo, deslocado, por isso fica entre vírgulas. Ou, se você entender simplesmente um advérbio e ele está intercalado, ele fica intercalado por dupla vírgula. Concorda comigo? E não por sinal de dois pontos, não cabe aqui não, mas vírgula sim. Tudo bem? Show de bola! Ele continua. Envolvendo a qualidade de vida, o bem-estar dos trabalhadores, a redução... Opa! Envolvendo o quê? A qualidade de vida, vírgula, o bem-estar dos trabalhadores, vírgula, a redução de impactos negativos no meio ambiente. Ok? Letra E. Alguns críticos da responsabilidade social defendem a ideia. Veja, olha só. Ideia é um substantivo, seguido de uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Beleza? Ideia disso. Não cabe nenhuma pontuação, tá? Aquela pontuação única. Salvo se nós tivermos ali, após o quê, por exemplo, uma adjuda de verbal intercalada. E fica a dupla vírgula. Ok? Mas, anote aí. Não cabe nenhuma pontuação imediatamente após uma conjunção ou uma locução conjuntiva subordinativa. Não cabe isso, tá? Cabe após um conectivo, coordenativo, conclusivo, adversativo. Os coordenativos, os subordinativos não admitem. Então, essa vírgula, depois, esse sinal de dois pontos aqui, depois do quê? De jeito nenhum. Ok? Continuando. Alguns críticos da responsabilidade social defendem a ideia de que o objetivo das empresas é o lucro e a geração de empregos. Não há preocupação com a sociedade como um todo, mas não há preocupação com a sociedade como um todo. Então, não há preocupação com a sociedade como um todo. Aqui nós entendemos uma relação adversativa, coordenativa-adversativa. E, neste caso, tem que ter vírgula obrigatoriamente aqui. Por isso, a alternativa A é a correta.